Primeiramente, bom dia. Glória a Deus por cada um de nós que estamos aqui hoje nesta manhã de domingo. Hoje eu estou encarregado de trazer a palavra. E essa semana, enquanto eu orava, eu pedia para Deus uma palavra que falasse comigo. E se fosse, como sempre a irmã fala, eu também falo, se fosse da vontade dele que eu compartilhasse essa palavra aqui na cela. Muitas vezes eu peço para a pastora trazer a palavra, porque ainda tenho muita dúvida e para mim ainda é muito difícil de preparar a palavra. Não por medo, não tenho medo, mas por temor. A palavra que eu quero compartilhar hoje é um texto bem longo, mas eu preciso ler para que eu possa tentar passar aquilo. E eu enxerguei, não sei se da forma certa, mas eu vou tentar passar para os irmãos aquilo que acredito que falou comigo. Se os irmãos puderem abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, eu quero ler todo o versículo 1 primeiro. É uma história bem conhecida, é uma história bem conhecida, é a história de Ana. Acredito que todo mundo já leu essa história e conhece bem a história. Antes eu só quero fazer uma pequena reflexão e uma pergunta. Nós não escolhemos a família que nós nascemos, nós não escolhemos a nossa aparência, nós não escolhemos a nossa altura, os nossos pais. E assim como nós, Ana, ela nasceu estéril, uma mulher que ela nasceu estéril. E muitas vezes a gente nasce de uma forma, isso não quer dizer que a gente tem que ser aquilo por toda a nossa vida. Muitas vezes nós não escolhemos a nossa filiação, a nossa aparência, mas nós temos que lutar por aquilo que a gente pode ser melhor. A gente aprende muito com a palavra de Deus. E nós buscamos na Bíblia exemplos para a gente poder aplicar na nossa vida. Exemplos bons, mas existem também exemplos ruins. Eu quero estar lendo então a primeira Samuel, a partir do primeiro. Fala de Eucana e sua família. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zulf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Teú, filho de Zulf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos. Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do senhor eram a Hófine e Phineas, os dois filhos de Eliú. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, o sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao senhor. Então fez o seguinte voto. Ó senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, Se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao senhor, ele ia observá-lo. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai embriagar? Disse, larga esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar. E o que o senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana levou a casa do senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de três anos para o sacrifício. Um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao senhor. Pedi ao senhor que me desse este menino. E o senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao senhor. E ali adoraram o senhor. Pai Santo, Eterno Deus, essa é a tua palavra, papai. Santo e poderoso Deus, assim como foi dito, senhor. Que a tua palavra, papai, faça aquilo que te apraza aqui neste lugar, senhor. Que a tua palavra, papai, é ela que tem o poder, senhor. De mudar, de transformar a vida, senhor. De curar, de libertar, de renovar, pai. E de salvar, senhor. Por isso eu te peço, senhor, tira todo medo. Tira toda dúvida, toda incredulidade, senhor. Se há alguma por existir, senhor. E multiplica, papai, o temor, senhor. Sim. Em nome de Jesus, que a tua palavra, papai, ela possa ser absorvida, senhor. Sim. Por aqueles que a ouvem. Por aqueles aonde essa palavra vai chegar, senhor. Sim, papai. Faça, senhor, aquilo que é bom, aquilo que te alegra o coração sobre as nossas vidas. Assim, eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, pai. Amém, pai. O que me chamou a atenção nessa passagem, não foi nem o milagre, a fé dessa mulher, Ana. Mas foi, de certa forma, o que esse profeta, esse homem de Deus, falou para essa mulher quando ela estava orando. Eu me vi muito nascido nesse homem. Muitas vezes a gente vê a circunstância das pessoas, a gente vê as pessoas passando por situações e a gente sem entender, a gente já julga a pessoa. Eu fico tentando imaginar se fosse nos dias de hoje, vamos supor, aqui na cela. Se tivesse uma pessoa aqui, orando ali, quietinha ali no canto. Será que a gente não teria a mesma atitude desse sacerdote? Ele era o sumo sacerdote de Deus naquela época. Será que a gente não teria a mesma... Nós não faríamos o mesmo com essa pessoa? Será que a gente não julgaria? Na linguagem de hoje, nós podíamos falar, mas já está enchendo a cara logo cedo. Ou a gente podia falar, é demônio, está endemoniada, vai para o inferno. A gente já podia condenar ela ali mesmo. Então eu vivi muito nisso. E o que eu quero tentar passar hoje para vocês, eu quero tirar daqui dois ensinamentos para a nossa vida. Ana nasceu com uma deficiência, vamos dizer assim, ela não podia ter filho. E ela não deixou as circunstâncias, ela não deixou aquilo ser o termômetro da vida dela, da fé. É um exemplo bom a ser seguido. A gente vai tentar passar um pouquinho, mas também tem o outro lado. O lado do sacerdote ali. Naquela época... O povo de Deus, o povo de Israel, ele não tinha um rei. Ele era... Conduzido pelo próprio Deus. E Deus usava juízes. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Depois de Josué, houve 14 juízes. O Toniel, Eud, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibazã, Elom, Abidão, Sansão, Eli e depois Samuel. Eli foi o penúltimo juiz. Samuel foi o último. Aí depois eu quero falar. Samuel foi o juiz que Deus usou para ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. O que me chamou a atenção nesse texto... Se a gente lê lá mais pra frente... Fala que ele já estava muito idoso. E ele sabia de tudo aquilo que os filhos dele, Rófine e Finéas, faziam com as coisas de Deus. Rófine e Finéas eram sacerdotes de Deus. Mas eles que meio que... Eles profanavam aquilo que era santo. Aquilo que era de Deus. Lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 22 fala... Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse... Ouvir de todo o povo o mal que vocês praticam, porque continuam a agir assim. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de ele não deram atenção ao pai. Pois o Senhor já havia decidido matá-los. Tem outra passagem que fala que esses filhos de Eli, eles tinham relações com as servas. No lugar sagrado. Aqui fala que é perto da tenda do encontro. A tenda do encontro, todo mundo sabe. É o lugar onde Deus se encontrava. Com Moisés. Depois com Josué. A tenda do encontro era o lugar mais sagrado que existia para Deus. Pessoas que nasceram... Acredito que esses dois, eles nasceram? Eles já... Eles herdaram uma coisa do pai? Do sacerdote. Acredito que o grande erro aqui... Eli, ele repreendeu, ele chamou a atenção de uma mulher. O texto fala que ele estava sentado. A porta da entrada do templo. E ele repreende essa mulher. Falando que ela estava bebendo de manhã. Sem saber. Mas ele via tudo aquilo que os filhos dele faziam. Será que a gente não faria o mesmo se fossem os nossos filhos? Será que a gente repreende? Se fossem os nossos filhos, nós falaria que era certo, que não podia fazer aquilo, que aquilo estaria errado. Eu acredito que a grande falha deste homem, de Eli, foi como pai e não como sacerdote. Porque como sacerdote, ele foi o homem que ensinou tudo a Samuel. Ensinou a ouvir a voz de Deus. Ensinou a orar. Ensinou a palavra. Ensinou todas as coisas. E é uma passagem que fala sobre aquilo que a gente vê de errado. Está lá em Efésios 5, do 11 ao 13. Não participe em nada que diga respeito a coisas corruptas das trevas. Antes, pelo contrário, devem denunciá-las. Porque o que nesse domínio se faz, sei que saiba, até o dizê-lo se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido para a luz e é denunciado publicamente, mostra o verdadeiro caralho. Que fala de dois homens que se diziam sacerdotes, mas sem caráter nenhum. Corrompeu tudo aquilo que era sagrado. Fala, tem outra passagem aqui, que fala que todo o alimento, todo o sacrifício que era feito a Deus. Eles iam lá, eles ordenavam que enfiasse o garfo dentro do caldeirão. Porque naquela época tinha que ser cozido o alimento e depois queimado como oferta de sacrifício a Deus. Era o sacrifício a Deus. Naquela época nós éramos julgados pela lei que veio através de Moisés. A gente oferecia um sacrifício, um animal, para que o sacerdote matasse pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. E todo o sacerdote, todo o sacerdote, ele tinha direito a comer desses alimentos. De tudo aquilo que era oferecido a Deus. Tem passagem que fala que eles engordaram, que as ofertas... Está aqui, está lá em 2 Samuel. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de três dentes. Enquanto a carne do animal sacrificada ainda estava cozida, o servo colocava o garfo na panela, no tacho, no caldeirão. E exigia que tudo que viesse no pão-garfo fosse doze zainitas a vocês, sacerdotes. Então por que você... Não, pulei a passagem. Então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois vocês e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo, Israel. Portanto assim declaro o Senhor, Deus de Israel. Prometi que membro de sua família e da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora porém declaro o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eles não honravam em nada aquilo que Deus tinha confiado a eles. Aquilo que Deus... Isso fala que eles foram escolhidos desde quando Deus tirou o povo lá do cativeiro do Egito. Desde lá, eles já eram escolhidos para ser sacerdote. Aí eu estava procurando uma palavra, não era a herança. Tudo aquilo que a gente possa deixar... A palavra é legado. Acredito que esse homem ali, ele tentou deixar um legado para os filhos. Um legado de sacerdote, um legado de homem de fé, um legado de homem que pregou a palavra de Deus. Herança é algo que a gente deixa para os filhos. Pode ser dinheiro, pode ser uma casa, pode ser qualquer outra coisa. A gente pode deixar muito dinheiro, a gente pode deixar vários bens para os nossos filhos. Mas é isso que pode acabar. E a mesma coisa, a gente pode deixar uma bíblia. Como cristãos, a gente pode deixar uma bíblia para eles. Mas se a gente não deixar o ensinamento, aquilo que a gente... A fé, aquilo que a gente acreditava ser verdadeiro. Então é legado a palavra que eu queria colocar. Aí vamos lá para a Ana agora. O que aconteceu com os filhos desse homem e com ele? Lá na frente, se você lê. Fala que os dois foram mortos. Numa guerra, onde foi tomada a Arca da Aliança. E fala que ele também morreu, que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Eu não vou ler porque senão fica muito longo. Deus já tinha falado. E para provar aquilo que ele estava dizendo. Que os dois filhos morreriam no mesmo dia. E morreram os três no mesmo dia. Aí vamos entrar lá agora na parte de Ana. Essa mulher, ela... Ela era casada. Com Eucana. E ela não podia ter filhos. E Eucana tinha outra esposa que chamava Penina. E essa sim tinha muitos filhos. Naquela época, uma mulher que ela não poderia gerar filhos... Era uma coisa muito desonrosa, vamos pôr assim a palavra. E o marido, ele podia... Se a mulher não pudesse dar filhos, ele podia se separar dela. Ele poderia se casar com outras. Acaso até se a gente for... Abraão mesmo, o pai da fé... Ele... A sua primeira esposa, Sara, também não poderia ter filhos. E Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Deu uma de suas servas. Para que Abraão tivesse filhos. Porque Abraão... Ele seria pai de multidões. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. Só que Sara quis meio que ajudar... A Deus. E eu fico imaginando o que essa mulher passou. O que essa Ana passou na mão dessa mulher. Todos os anos fala que eles iam... A adorar em Siló, que eles iam buscar a Deus. Que eles levavam o sacrifício para ser oferecido. E todos os anos a mesma coisa se repetir. Você imagina você... Não poder gerar filhos, que é uma coisa que... Já era um constrangimento para a pessoa. Ainda tem que aguentar uma outra. Ficar infernizando na cabeça. Ficar falando. Toda vez. A Bíblia não fala quantos filhos essa mulher tinha. Mas fala que... Sempre ela falava. Todos os anos ela lembrava. Ana, ela não olhou as circunstâncias. Apesar do marido dela fazer tudo para ela. Que fala também que ele falou assim... Não sou eu melhor para você do que dez filhos. Do que filhos. Tudo ele fazia. Ele dava a porção melhor. Ele dava a comida melhor. Ele agradava. Ele podia ser... Vamos dar um exemplo aqui. Ele podia ser como uma mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas não. Ele agradava a sua mulher. Ele fazia tudo aquilo que estava a seu alcance. Mas às vezes o que estava a seu alcance... Não era aquilo que ela queria. Não é aquilo que ela precisava. As circunstâncias não foi o termômetro de sua fé. Ela não se apegou. Não se deixou. Mas imagina por anos. Anos, anos e anos se passando. Você tentando. Você querendo. Você desejando. Ter um filho. Sempre ela ia no templo. A palavra também não fala quanto tempo ela orou. Se foi por anos. Quanto tempo. Ela não fala. Se foi na primeira vez. Isso aqui fala que ela se derramou. Ela se quebrantou na presença de Deus. E aqui quando esse sacerdote fala para ela que ela estava bebendo. Que ela parasse. Que ela explica para ele a situação. Que ela não estava fazendo aquilo. O sacerdote fala para ela nesse caso. Vai em paz. Diz-se ali. Que o Deus saia ali com sendo o que você pediu. Ela agradece. Muito obrigado. Exclamou ela. Então ela voltou e começou a se alimentar. E novamente seu rosto já não estava triste. Esse é o poder da oração. Todos que oram sabem. Você pode estar moído. Você pode estar arrebentado. Você pode estar passando pela melhor luta. Pela pior luta. Mas se você vai aos pés do Senhor. Você ora. Você levanta dali fortalecido. Ele fala da paz. Da paz que excede todo o entendimento humano. Está lá em Filipenses 4.7. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os seus corações e sua mente em Cristo Jesus. A paz. A oração nos traz paz. Ela nos traz confiança. Ela nos traz alegria. Ela ativa a nossa fé. É Filipenses. Essa paz está lá em João 14.27. Deixo a paz a vocês. A minha paz doa a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração. Nem tenham medo. Eu acredito que a resposta de oração dessa mulher veio aqui. Porque depois que ela agradeceu. Ela exclamou. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava mais triste. Eu acredito que aqui. Ela já sabia aquilo que ela ia receber de Deus. Lá na frente fala aí. Segundo Samuel. 20 fala. Antes de Eucano e sua esposa voltarem para casa. Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhes deu outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu a luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso Samuel crescia na presença do Senhor. Nós acabamos de falar agora dos filhos de Eli. O que eles fizeram com as coisas de Deus. Essa mulher aqui em oração. Ela falou para o Senhor. Que se Deus desse um filho para ela. Ela dedicaria esse menino. A Deus. E ela cumpriu o que ela fez. Então se a gente promete algo para Deus. A gente compra. Eu fico imaginando. Tanto que essa mulher lutou para ter esse menino. E depois ter que entregar a ele. Mas ela cumpriu aquilo que ela falou com Deus. E Deus deu mais filhos para ela. Deu mais três filhos e duas filhas. Samuel deixou de ser filho de Ana? Não. Porque todo ano ela ia ver ele. E ela levava roupa para esse menino. E ela via esse menino. E fala que esse menino crescia. E era estimado pelo Senhor e pelo povo. O mesmo Eli criou esse menino. O mesmo Eli criou Rófni e Finéas. Eu falei de legado, né? Eu fico imaginando esse menino Samuel. O que ele devia falar da mãe dele? O legado que a mãe desse menino deixou para esse. Samuel, se você for lendo lá na frente. Acabei de falar antes. Ele foi o homem que Deus escolheu. Para ungir os dois primeiros reis de Israel. O primeiro Saul. E o segundo Davi. E esse mesmo Samuel. Por isso que eu falo que o erro ele é nosso. É humano. Grandes homens de Deus usados por Deus. É raro. Lá em 1 Samuel 7 fala. Quando Samuel ficou idoso. Nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais novo. E Abio, o segundo mais velho. E julgava em Berseba. Mas não era como seu pai. Eram gananciosos. Aceitavam subornos. E pervertiam a justiça. Por fim as autoridades. Eram se reuniram em Ramal para discutir essa questão. Com Samuel. Eles disseram. Olha, o Senhor está idoso. E seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar. Como ocorre com todas as outras nações. Como foi dito. Até então. O povo de Israel não tinha um rei. O povo quis um rei. E Deus deu um rei a eles. Saúde. E quando Samuel vai lá para ungir Davi. 1 Samuel 16, capítulo 5, fala. Capítulo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo. O Senhor vem em paz. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-me. Purifiquem-se. E venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Gessé e seus filhos. E também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe. E pensou. Com certeza este é o homem que o Senhor o girar. O Senhor, porém, disse a Samuel. Não julguem pela aparência nem pela altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Mas o Senhor olha o coração. Eu não sei se é três ou quatro desses filhos de Gessé. Estavam na guerra. Eles lutavam no exército de Saul. Todos homens grandes, homens fortes, guerreiros de Deus. Mas assim como foi falado, Deus não olha a aparência do homem. Ele olha o coração. Com certeza ele olhou para o coração de Ana. Ana não podia ter filho de jeito nenhum. Nada, nada poderia fazer mudar a situação daquela mulher. Mas ela conhecia um Deus. Que podia mudar a sua situação, a sua história. Eu disse aqui no começo. Nós nascemos. Talvez um lugar que a gente não desejou. Talvez a gente não tenha aquilo que a gente sempre quis ter. Os ensinamentos aqui de hoje que a gente quer passar essa manhã. Nunca julgar pela aparência. Nunca condenar uma pessoa por aquilo que ela faz. Mas tentar entender aquilo que ela está passando. Ensinamento que Ana nos passa. Muitas coisas para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Deus fala aqui, a palavra dEle nos fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Você lê em toda a Bíblia. A pastora pregou domingo passado. De um coxo de um aleijado que ficava na porta do templo. E Deus usou a vida de dois homens, de Pedro e de João. Para fazer um milagre na vida daquele homem. Ana não teve ninguém que... Que fez por ela. Ela mesmo buscou. Ela buscou no único que podia realizar aquele sonho dela, que era ter um filho. E não apenas um filho, mas ela teve seis. Então que... Essa história de Ana venha para nos ativar a nossa fé. Venha para acrescentar na nossa vida que nós servemos o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem não é para Deus. Eu salvei várias coisas e eu não consegui falar nada daquilo que eu... Que eu salvei. Sei por nervoso mesmo, mas faz parte. Mas o que eu quero passar nessa manhã... Que a gente aprenda com o erro do Eli. Eli foi um homem de Deus, sim, ele foi um homem de Deus. Os filhos começaram como sacerdotes, mas terminaram muito mal. O pastor fala muito isso na igreja. Não importa como que a gente começa. Mas sim como a gente vai terminar lá na frente. Ensinamentos para a gente no dia de hoje. Que a gente não corrompa as coisas de Deus. Que a gente não corrompa as coisas sagradas. Aquilo que a gente... Prometer a Deus a gente cumprir. E acima de tudo a nossa fé seja ativada. Que tudo aquilo que a gente necessita, a gente peça a ele. A gente leva aos pés dele. A gente insiste. A gente briga. As circunstâncias dessa mulher não era favorável em nada. Mesmo ela tendo o apoio do marido. Mas o marido não podia fazer aquilo que ela precisava. E que a gente possa deixar o legado. A gente ouve muito falar de filhos espirituais. Não sei se um dia eu vou ter filhos espirituais. Mas que a gente possa deixar um legado de fé. Que a gente possa deixar um legado de ser um verdadeiro cristão aqui na terra. Enquanto Deus nos recolher. Essa palavra falou muito forte comigo. Porque eu tenho um filho. Talvez ainda não tenha falado desse amor para o meu filho. Mas que eu vença esse medo. Que eu quebre essa barreira. Se eu vou deixar algum bem material para ele. Não sei. Mas eu quero deixar para ele. Eu quero que ele olhe. Um dia fale. Meu pai foi um homem de Deus. Meu pai falou para mim de um Deus que faz grandes coisas. Que faz milagres. Que opera milagres. É isso que nós temos como cristão. Deixar não apenas para os nossos filhos. Mas para os nossos amigos. Para a nossa família. E para aqueles que estão lá fora. Peço perdão porque. Tudo aquilo que. Eu coloquei no papel para falar. Eu não consegui falar. Mais que essa palavra. Que ela possa nos ajudar. A aprender. Sobre fé. Sobre o que devemos ou não fazer. Principalmente com as coisas de Deus. A palavra fala que. O pai. Por mais. Ruim e errado. Humano que seja. Se o filho pedir pão. Ele não vai dar uma cobra. Peça para Deus. Se ele não der. Porque não é para ser. Um sim. Um sim de Deus. Para nossas vidas. Ele pode mudar a nossa história. Como um não também. Pode mudar a nossa história. Se aquilo que a gente está pedindo. Ele não está nos dando. Não é para nós. Ontem eu. Eu fui. Eu fui fazer uma coisa. Que eu gosto muito de fazer. Eu fui. Semear uma semente na terra. Começando a esquentar. E eu gosto de plantar. Tudo na nossa vida. Tem um tempo. Essa semente. Você tem que preparar a terra. Você tem que adubar. Você coloca a semente. E aí você tem que regar. E ela vai crescer. Acredito que Deus tem algo. Para cada um de nós. Mas assim como essa semente. Também existe projetos. Uma casa. Ela começa do. Você tem que ter o terreno. Você coloca o alicerce. Você levanta as paredes. Você cobre. E você faz o acabamento. Com Deus é a mesma coisa. Um passo de cada vez. Muitas vezes nós oramos hoje. E queremos receber o milagre ontem. Mas não buscar a Deus apenas por isso. Não buscar a Deus para saciar a nossa vontade e os nossos desejos. Eu creio no Deus que opera hoje. Eu creio naquele Deus que curava. Que fazia milagres lá no antigo testamento. Eu creio que nos dias de hoje ele ainda opera milagres. A gente conhece casos de pessoas que. Por quem nós oramos e foram curados de câncer. E eu vou dar um exemplo dessa. De uma dessas pessoas. Quando ela estava com câncer. O filho dessa mulher estava conosco, congregado. A mãe foi curada. E o menino se afastou da igreja. Não estou falando isso como um julgamento. Mas talvez ele só estaria ali pela circunstância que a sua mãe estava passando. Talvez ele só estava buscando o milagre de Deus. Para aquele momento, para aquela circunstância. Milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém. Ele ativa a nossa fé. Mas ele não salva ninguém. Se milagres salvasse. Quantos Jesus não curou? E mesmo assim os fariseus faziam o quê? É o que eu quero trazer nesta manhã. Que assim como Ana. A gente persevere. A gente lute. A gente busque. Que as circunstâncias não venham a nos desanimar. Que a gente creia que o Deus que operou na vida de Ana. Que fez um milagre na vida de Ana. Possa fazer também nas nossas vidas. Essa é a palavra que eu queria deixar. Para os irmãos. Não sei se conseguiram entender aquilo que eu quis passar. Mas. Que a gente possa melhorar a cada dia. Buscar a cada dia. Aprender a cada dia. O julgamento não cabe a nós. O julgamento cabe apenas àquele que nunca errou. Um dia nós serão julgados pelas boas e pelas razões. Essa é a verdade. Amém? Amém. Posso falar uma coisa? Bem, de amor, né? Oi, né? Algo que Deus. Onde eu vou no meu coração. Em que você falou que. Há um tempo para todas as coisas, né? O sementes. O recado. Mas aí olhando para a vida de Ana, né? Quando ela estava em cima, um ano de Samuel. Ela ficou. Ela ficou embaixo. Ela não subiu. Para adorar o Senhor. Ainda não era o tempo de subir. Ainda não era o tempo de levar o menino. Eu não sei quanto tempo ficou para se mamar, né? A gente diz que levava de dois a três anos, até quatro anos, uma criança. Diz que isso é pequeno. Então, eu creio que nesses três anos ela esperou embaixo para depois subir. Para adorar o Senhor. E isso nos leva também a entender que Deus tem um tempo. Enquanto às vezes você está embaixo, Deus está preparando você. Deus está forjando o teu caráter. Deus está dando leitinho para você. Deus está dando aguinha para você. E às vezes você quer subir. Às vezes não é o tempo ainda. Às vezes não é o tempo de subir para adorar. Não é o tempo de você fazer. Mas é o tempo de você se alimentar. E às vezes a gente não entende o chamado de Deus na nossa vida. Eu vejo isso como para mim, né? Como para a igreja de território. Talvez esses nove anos a gente está tomando um leite. A gente está sendo preparado para subir alguma coisa. Então, para que nós aprendemos. Porque nós não podemos fazer a obra e as coisas em maturro. Mesmo ele que foi elevado, pequeno, ele teve que aprender mais tempo dentro da casa. Muito mais. Só que ele teve que ir desmamado. Ele teve que ir já preparado. Ele teve que comer sozinho. Andar sozinho. Né? Porque ele já era melhor. Então, que Deus, assim, nos prepara de coração. Que nós esperamos o nosso tempo para poder subir. E Deus tem algo temendo. Porque esse menino não foi um menino qualquer. Né? Talvez, na visão de muitas pessoas, ele era apenas um garoto. Mais um. Mas ele não era só mais um. Ele foi a diferença daquele homem. Ele foi o juízo. Ele foi o sacerdote. Ele foi um homem levado para o Senhor. Ele foi um homem usado na mão do Senhor. Obediente ao Senhor. Mas o legado. Você falou de legado, né? Achei muito interessante. Ele passou um legado para ele. Um mau legado. Aquilo que ele não fez para os filhos. Sabe, ela também não fez para os filhos. Então, que nós sabemos deixar os legados. Aquilo que é exemplo. E aquilo que não é bom para nós. Porque ele repetiu o que ele fez. Né? Não foi lá corrigir os filhos. Então, que nós aprendemos exemplo também. Que o inteligente é aquele que olha e vê o erro e não quer cometer. Não precisa passar pelo erro. Então, que Deus nos ensine a olhar e não fazer, não repita aquilo que você já viu de errado. Se teu pai fez algo errado na sua casa, quando você era criança, não repita na sua casa depois de cada ano. Porque, às vezes, nós fazemos as mesmas coisas. Nós fazemos as mesmas coisas. Então, tomar cuidado com os mais ligados que a gente vê. Às vezes, Deus nos dá, nos mostra, né? A gente viu o que aconteceu com os filhos dele. E acabou fazendo as mesmas coisas. Que o povo era um tesouro, que se num reino quase o dia, os meninos eram corruptos. Então, que nós possamos entender que o tempo de ficar é o tempo de madurecimento. O tempo de que Deus quer que nós crescermos, para depois a gente oferecer e a gente seja. Amém? É isso que eu queria deixar. Nessa manhã. Eu já tinha salvado aqui, ó. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aleluia! Mesmo quando for idoso, não se atriar lá dele. O que eu tenho que falar aqui? Eu consegui... Roberto, primeiro, eu consegui dividir, conseguir fazer o esboço do que ele pegou. Significa o quê? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós estamos ouvindo? Uma palavra mais fácil é... O que é mais chegar com o cérebro? Entender o que ele quis passar dentro do próprio tempo, ele não inventou. Hoje, o mal ouvinte não é aquele que escuta. O mal ouvinte é aquele que não aplica aquilo que ouviu. O que é relevante na vida de vocês, não é porque vocês vão ouvir. O que vocês vão fazer e com o que escutar, vocês vão aplicar na sua vida. Então, eu dividi aqui o sermão do Roberto, que eu gosto de fazer isso. O Roberto falou sobre o julgamento do profeta, do olhar de quem gostava do profeta. Falou que ele foi o último profeta, o penúltimo profeta, o último ponte de Abraão. Entendendo que os dois eram sacerdotes, na época onde o governo era teocrático, o governo era divino. E os homens preferiam ser igual às outras nações que tinham o rei. Eles optaram, fizeram essa opção, e ia ter um peso. Diziam que pagar impostos ao rei, porque eles plantavam não ia ser mais dele, ia ser no rei. Ia haver um peso. Ele também falou de Rófine e Finéas. O maior exemplo de pai que foi, que a Sérgio já falou, que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos. O que é mais importante não é ter filhos. O importante é ter o legado para os nossos filhos. O que é o legado? Que herança estou deixando? Eu quero que o meu filho replique o que eu estou fazendo, eu quero que ele seja melhor. Eu quero que todo pai e toda mãe, quer que o seu filho seja melhor do que você. É que eu luto para ter. Estou lutando para que o meu filho seja pobre, para que ele seja melhor do que eu. Estou lutando para que o meu filho seja melhor do que eu. Estou lutando para que o meu filho seja melhor do que eu. Eu não repliquei o que o meu pai fez. Então é exatamente o que o meu pai fez. Mas eu tenho o pai dos pais que se chama Deus. Eu não tive um pai biológico que um filho necessitava. Eu fui carente do afago do pai, da presença do pai. Eu tive um pai vivo, um pai alcoólatra, um pai que eu embatia que nem um homem para ter. Não um pai abre de barra. Para mim era uma brincadeira. Meu pai, eu com cinco anos de idade, meu pai dava porrada. Me chutava com... Naquela época, muitos usavam muito cotuno. Alguém já ouviu falar em cotuno, acho que também é uma coisa meio dinossauro, né? Mas cotuno era uma bota militar. Meu pai me chutava que nem uma bola de futebol. Ele não sabia bater. Ele não sabia dizer... Vou dar uma porção... Meu pai dava porrada com a gente grande. Mas em tudo isso que meu pai fez, com toda essa prática, eu não repliquei. Nunca precisei levantar a mão para o meu filho. Usado esse mesmo expediente, para que meus filhos seguissem alguém. Tá? Para isso, eu não vou dar meu testemunho. Então, o pai falou sobre Hoffman e Firméia. Isso foi a introdução dele. A outra coisa que ele falou sobre Ana. Eu dividi aqui o sermão. Primeira coisa, como enxergamos realmente o que vemos? Eu acho que hoje, um exemplo que eu vou dar aqui, eu sempre... Tanto para o Tiago como para o Gabi. Eu sempre vai ser pai. Eu acredito que toda mulher, um dia quer ser mãe, né? A literária Jéssica, eu não sei. Não sei se o Juninho, com certeza, quer ser pai, quer ser filho da sua família, né? Então, que exemplo, que exemplo que nós estamos dando. O Tiago e a Gabi estão possuídos aqui. É o melhor legado é que você pode deixar a grana, um dia acaba. A gente pensa, meu pai pensava que ser pai era levar comida para dentro de casa. Me dar o que comer, o que vestir. Mas ele ficou um início em outras coisas. Ele cobrava da minha mãe a educação dos filhos. Talvez não foi o filho que meu pai queria ter. Não foi o filho que meu pai projetou o que eu queria ser. Mas eu sou o que Deus queria que eu fosse. Então, você não é o que você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E como o nosso irmão cristão, a palavra cristão, né, numa hora genérica, tudo que professa a Cristo é cristão. Mas isso é o evangelho autêntico e o evangelho retropado. A Leite falou sobre leite. O leite racional. A Bíblia diz que existe o leite racional. Vai lá no Google e dá leite racional. O que é o leite racional? Toda mãe que amamenta um filho, ele necessita desse leite, que esse leite tem todas as propriedades, todos os nutrientes suficientes para que esse filho cresça saudável. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus, hoje, não foi leite. Hoje foi um jabá muito forte. Uma água brava. Uma água brava. Não, não. Foi um jabá forte. O que é o leite racional? Quando nós aprendemos o que é o evangelho, entendemos o que é certo e o que é errado. Cabe a nós praticar ele, não. Isso é decisão sua. Bênção e maldição, coloca-o diante de vós. Escolha a bênção para que prolongue seus dias. O segundo tópico que eu notei, que eu falei para o Roberto separar, eu ensinar ele a separar, e eu o separei. No meu modo, claro, essa aqui é a minha roupagem que eu tirei e extraí do sermão dele. Ele só falou sobre o sofrimento de Ana, por ser estéril. E o sofrimento de Ana, a circunstância, o que que Ana sofria? Vendo seu marido fazer oferta pelos filhos que ela não tinha. Em Côrcei Baciseta, tinha uma mulher que, não sei a palavra, lá em Curitiba, tira sarro, outro lugar que é mangá, outro é zoar. zoar seria hoje a palavra mais por jovens. Minha mulher sempre zoava, tirava uma dela, porque ela era anistério. Essa mulher se amargava, mas ela não sucumbiu ante as circunstâncias que ela vivia. E aqui eu falo, que diante de todo mundo, podemos viver circunstâncias adversas, mas antes temos alguém a me clamar. Ele falou sobre o profeta. O profeta enxergou ela de uma maneira equilocada e falou que ela estava embriagada. E Ana estava aqui, triste, com o coração quebrantado e o espírito convido. Deus é mais bom. bom? Outra coisa que o Roberto falou sobre a promessa de ela. Ana não foi uma mulher que fez só a promessa, mas foi uma mulher que cumpriu o voto. Ela teve um tempo de amamentar os filhos, mas quando ela desmamou, ela entregou ao sacerdote. o sacerdote fez o papel dele como sacerdote. Aí vocês têm que olhar, não quem está pregando, mas o que ele está vivendo. Ele fez a coisa certa, só que era um misto aos seus filhos. Ele falou sobre a história de Rolfine e Finés, numa batalha de Rolfine e Finés. Eles foram crescendo, vamos dizer, no dia de hoje, que tudo que está na Bíblia ele já tem um fator pedagógico e nos ensina. Rolfine e Finés usaram a arca do Senhor como amuleto a Deus, não, é amuleto da sorte. Porque sempre quando eles iam numa batalha, nessa época, era uma época de guerra, eles levaram a arca para vencer uma batalha. Rolfine e Finés falaram, não, nós estamos perdendo os filhos teus, porque nós não estamos levando a arca. Mas eles eram um cara que profanava o tempo, que exerciam a fé de qualquer maneira, comiam os alimentos sagrados, se prostituíam no tempo. mas eles eram a hora que eles mais necessitavam, aquilo que é que vocês dizem cristão. Mas só na hora do nosso sofrimento, na hora que nós estamos em condições adversas, que nós temos que buscar a Deus, nós temos que buscar a Deus todos os dias. Eles foram lá pegar a arca e foram enfrentar os filhos teus. O que aconteceu? Perderam a guerra e perderam a arca. Só para concluir aqui, com que lente nós enxergamos a vida, a nossa vida espiritual? O que nós queremos ser amanhã? O que você vai ser amanhã, Jéssica? O que você vai ser amanhã, Juninho? O que você vai ser amanhã, Tiago? Esquece todo o meu, o David, Tiago. O que você vai ser amanhã? o que você vai escolher o que é hoje. Você vai ser a consequência do hoje. Você hoje é pai da consequência que você escolheu ontem. Então, com que lente nós nos enxergamos? Queremos fazer a coisa certa para os outros e a coisa errada para nós. foi acontecer com ele e com sua mãe. E ele concluiu que Ana cumpriu o voto, ela teve persistência e logrou êxito no seu, na sua fé. e ela deixou um legado para o filho. Ela não deixou um legado para o filho. A ideia do filho não me serão. É. O Guai falou também em semear e lavar o que ele fez hoje. A semente, a semente, a palavra é Deus também. É fidedigna incorruptível. Depende do nosso solo como está. Para que ele seja e ele não é da fruta. E ele concluiu assim. Nós temos que buscar a Deus porque ele é e não porque ele faz. Então, ser que o Roberto não sabe pregar, é mentira. Isso não existe. A pessoa não sabe dividir. mas isso vai me pregar muito bem. Os dois exemplos do Roberto fala para você, cara, você pode subir no corpo. Não, não. Deixa eu concluir aqui. Um, um, não. O tipo de nós perdemos o medo, nós dependemos do assunto, é aquilo que nós compreendemos. Você pode fazer teologia, a teologia é da paixarelada. mas ser pastor e cuidar de gente não necessita de o calor. Exce que o oração e o joelho no chão. Isso eu sei que você tem e por isso que eu estava falando bem. Então, eu consegui dividir aqui esse costume de quando eu estou ouvindo pregar, alguém ouvia a palavra de Deus, você tem sustentação bíblica que ele está falando. Você tem embasamento bíblico, tem esse repente principal do bíblico. É isso que eu... Por que o crente carrega a bíblia? Hoje já não dá mais, hoje nós temos a bíblia digital, então você não consegue identificar um cristão. Mas na minha época você é dedicar um cristão pela bíblia que cai lá no braço e algumas vezes pelo cabelo e pelo investimento. E aquilo realmente te dava um estereótipo de cristão. Mas verdadeiramente talvez aquela pessoa já caia, ela vira um cabrinho em casa. Tinha o cabelo comprido, a perna peluda, a perna no sovaco e não era realmente cristão. A boca não era de cristão, o pensamento não era de cristão, a sua vida não era cristão. O ser cristão é ter atitude, ter ações. Então, lei da física, ação é reação. Então, tudo de Deus vai com você e de você em forma para com Deus. Deus abençoe você. Fiquei maravilhado ali na célula. Como é bom ouvir pessoas e ouvir palavras que nos enchem e nos identificam.